Olá, tudo bem? Você está se sentindo sem energia para realizar as coisas que você precisa? Então eu acho que essa história pode te inspirar, viu? Vamos lá? Certa vez um homem estava num jardim e sentou-se para apreciar a natureza. Ali, compenetrado com a beleza do jardim, ele observou uma lagarta que comia as folhinhas, comia, comia e passado alguns dias o mesmo homem voltou ao jardim e ao invés de encontrar a lagarta, ele encontrou um casulo. A lagarta tinha construído o casulo em volta de si própria para se transformar em borboleta, não é isso? O homem ficou ali por tempos observando aquele casulo e como de costume, voltou ele dias depois para observar a natureza e observando o mesmo casulo, ele viu que aquela lagarta já tinha se transformado em borboleta dentro do casulo porque ela fazia um grande esforço para romper aquele casulo e tentar sair dali. Já havia uma pequena abertura e de repente ele percebeu que a borboleta havia parado de tentar romper aquele casulo e ficou muito quietinha por um longo tempo. O homem, observando aquela cena, pensou, tenho que ajudar essa borboleta a sair desse casulo. Correu até lá na sua casa, pegou uma tesoura e no jardim veio e rompeu o casulo para que a borboleta pudesse voar. Mas, infelizmente, aquela linda borboleta, quando saiu do casulo, caiu direto no chão. Não conseguiu abrir as suas asas para voar. E que pena, aquela borboleta nunca mais conseguiu voar. O homem, muito inquieto com aquilo que tinha acontecido, começou a pesquisar por que aquela borboleta não tinha voado livremente, feliz, sendo que ele tinha rompido o casulo para ela, não é? E em suas pesquisas, o homem descobriu que o esforço que a borboleta precisa fazer para romper o casulo é um esforço que somente ela pode fazer. E ela não só pode, como ela precisa muito, porque sem esse esforço, o fluido que precisa ir para as asas, para dar energia, sustentação nas asas, o fluido não percorre, né? A energia não percorre. Então, aquele homem descobriu, na própria natureza, que para voar, primeiro, é necessário muito esforço. Ele até se recordou de um velho ditado que existe por aí, não é? Dê a linha, dê a vara, mas não dê o peixe. Bem, então é isso. Essa história é para nos inspirar a se esforçar com gosto. Por quê? Como diz o humanista Gonzales Pecote, ele diz que o esforço gera energia. Quando eu ouvi essa história, na hora eu me recordei dessa frase que esse humanista colocou tão bem, e que eu comprovo, gente, a cada dia em minha vida, né? O esforço, ele gera energia. Que tal você também experimentar na sua vida e comprovar essa grande verdade trazida pelo humanista Gonzales Pecote e trazida também, né, por Deus, nos detalhes da natureza que a gente pode observar, viu? Comece a reparar a natureza para você ver. O esforço gera energia. E assim, a gente pode conquistar muitas coisas. Então, se você está sem energia, se você está sentindo que precisa muito de ajuda, recorde-se, é você mesmo quem precisa se ajudar.